O que é que os extintores de incêndio não deveriam ser usados assim? Isso é uma grande emergência e tem vida sem risco. Então não temos escolha. Aê, o primeiro já foi. Agora falta pegar o resto. Flash, espirra neles. Com o meu ódio pelo Peter Parker e o ódio do simbionte pelo Homem-Aranha, agora somos um só, na mente e no corpo. Que bom, porque então vocês dois vão sentir isso. E da Vídeo, Repeteco. Isso não acabou. Eu vejo você em breve, Homem-Aranha. Mentira! O Parker é o Homem-Aranha. Caramba, esse simbionte está mexendo mesmo com a sua cabeça, Brock. Você acha que o Homem-Aranha é um estudante? Você é tão sem noção quanto é feio. Agora fala pra nós. O que é isso? Homem-Aranha! Homem-Aranha! Aranha! Ai, eu odeio servir de isca. Caramba, esse lugar é gigantesco. Como é que eu nunca vi isso? Eu vou destruir vocês dois Carrega, Pete Eu vou manter ele ocupado Não sou eu que você deveria odiar, Ed Eu nunca quis te fazer mal Parker e o Homem-Aranha São a fonte de todos os problemas Sabia que a gente não ia resolver só no passo Não! Você está nos machucando! Não! Eu não sou nada sem você Parker! Vamos! Para que a gente fale Para que a gente tenha deixado Que possa ser prontos Para que a gente tenha E sem lutada A sua兄ação Que a gente vá